Os últimos anos foram muito intensos. Vivemos uma pandemia que assustou o mundo. E desafiou a todos. Uma busca por respostas que não achamos. Sem saber, de muitos nos despedimos. De outros, celebramos o renascimento. Novos valores aprendidos. Como a verdade de que o hoje é o verdadeiro presente em nossas vidas. Aprendemos que o mais importante que o amanhã. É o valor dado a cada instante de vida. Um olhar que pode ser o último. Aquele abraço que eterniza uma lembrança. Nossos representantes lutaram bravamente juntos de nós. Enfrentar o desafio de se reinventar. E buscar soluções rápidas para problemas. Que se passavam na casa de cada um. São tempos difíceis, mas juntos estamos vencendo. Amém. 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 Obrigado.